Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e essa é mais uma conversa com o gestor. A gente vira e mexe, traz gestores aqui para poder conversar com a gente sobre estratégias, sobre recuperação do mercado, sobre como está atravessando essa crise toda. E essa nossa conversa dessa manhã é com o Francisco Funari, que é sócio e CIO do Canvas Vector. Que é, ele é sócio do Canvas Capital e CIO do Canvas Vector, para ser bem exata, que é um fundo sistemático. Mas antes, então eu queria te apresentar e te cumprimentar. Obrigada, viu, Francisco, por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. E participa da conversa, como sempre, o Pedro Padilha, que é responsável pela seleção de fundos aqui da Genial. Tudo bem, Padilha? Tudo bem, Denise, bom dia, pessoal. Obrigado, Francisco. Obrigado. Francisco, então, olha só, o Padilha, quando me falou que iria trazer você aqui, ele falou que é um fundo de algoritmos, a gente já teve aqui uma outra entrevista, a gente já ouviu falar, mas ele falou que é um fundo sistemático. Falei, gente, o que é um fundo sistemático? Vou perguntar para ele. Então, o que é um fundo sistemático, Francisco? Excelente pergunta. Os fundos sistemáticos, antes de entrar exatamente no que eles são, estão em pauta. É um assunto recorrente e relativamente novo aqui no Brasil. Apesar disso, eles já existem há bastante tempo lá fora. Inclusive, as maiores casas lá fora tocam fundos sistemáticos. Alguns exemplos incluem a Bridgewater, que é a maior hedge fund do mundo. O hedge fund é o análogo a fundo multimercado. AQR, BlackRock, Two Sigma, sistemática e assim por diante. Um jeito que eu pensei em responder essa pergunta é usando um slide que eu acredito que vocês já tenham aí, né? Dê o supõe aí para a gente. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente, aqui no Brasil, acho que é o de cima, o quadrante. Perfeito. A gente está muito acostumado a classificar fundos de investimento entre aqueles que são ativos e aqueles que são passivos, tá? Então, vamos começar focando só nas colunas, no cabeçalho das colunas, é escrito gestão ativa. Vamos esquecer o que está para o lado direito da setinha. Gestão ativa e gestão passiva. Bom, sobre o risco aqui de repetir o óbvio, gestão ativa é aquela na qual o gestor toma decisões de investimento, ou seja, ele escolhe aquilo que ele vai comprar, aquilo que ele vai vender, baseado no qual dele, na visão dele de mercado, tá? Ao passo que gestão passiva envolve simplesmente a replicação de um índice de mercado. Agora, uma pergunta, né? Como a gente classificaria o próprio índice de mercado? Deixa eu ser um pouco mais específico. Numa gestão ativa, vamos supor um fundo ativo de ações. O que o gestor tenta fazer? Ele tenta entregar um retorno melhor que algum índice. Por exemplo, Ibovespa. O Ibovespa é um índice de mercado, o que a gente chama de um benchmark, tá? Enquanto o fundo passivo, ele vai simplesmente replicar o Ibovespa, certo? Ele vai comprar todas as ações do índice, na mesma proporção do índice. Agora, o índice em si, o índice Ibovespa, ele seria um investimento ativo ou um investimento passivo? Bom, ele não é passivo, porque ele não replica ninguém, certo? O índice, ele é replicado pelos fundos passivos, mas ele não replica ninguém. Mas ele também não é ativo, não tem um gestor selecionando as ações do Ibovespa. Bom, o Ibovespa é exatamente o que a gente chama de um fundo sistemático. Na verdade, o Ibovespa não é um fundo, mas ele seria um investimento sistemático. Ou seja, o que é investimento sistemático? É simplesmente um investimento baseado em regras pré-definidas. Ou seja, os fundos passivos são sistemáticos, porque eles têm que seguir a mesma regra do índice. Portanto, eu não gosto muito dessa classificação ativo e passivo. Eu prefiro outra, que é essa que a gente chama de alfa e beta. E ela está mais ou menos vinculada aos conceitos de ativo e passivo. Então, vamos explicar um pouco o que é o alfa e o que é o beta. O beta é o retorno médio de mercado. Quando você gera beta, você entrega o retorno daquela classe de ativo. Uma classe de ativo é um tipo de investimento. Então, por exemplo, renda fixa é uma classe de ativo. Renda variável, ações, é outra classe de ativo. Crédito é uma terceira classe de ativo e assim por diante. E alfa é o retorno que você ganha em excesso ao beta, ou seja, em excesso ao retorno médio de mercado. Então, em vez de pensar em fundos ativos e passivos, eu prefiro pensar em fundos que coletam beta e fundos que buscam gerar alfa. Ou seja, fundos que coletam o retorno médio do mercado, beta, e fundos que tentam entregar um retorno maior que a média, alfa. Bom, aqui é preciso dizer um negócio importante. O retorno médio do mercado, ou seja, beta, é positivo. Talvez isso já esteja claro para muita gente, mas infelizmente ainda existe uma certa confusão na qual algumas pessoas acreditam que para eu ganhar dinheiro no mercado financeiro, eu preciso ter quatro telas na minha frente, passar o dia fazendo análise de mercado, passar o dia fazendo day trade. Isso não é verdade. Investimentos, na média, no longo prazo, dão retorno positivo. E por que isso? O principal motivo é que a economia, no longo prazo, cresce. Os dois inputs, os dois principais insumos para atividade econômica são capital, ou seja, maquinário, fábricas, etc., e mão de obra. O investidor financia o capital e o trabalhador contribui com a mão de obra. Portanto, do mesmo jeito que para eu ter um salário positivo como trabalhador, como funcionário, ninguém precisa ter um salário negativo, também é verdade que para eu, como investidor, no longo prazo, ganhar dinheiro, não é necessariamente verdade que algum outro investidor precisa perder dinheiro. Ou seja, investimentos não são um jogo de soma zero. São um jogo de soma super positivo. A única diferença é que salários, estatisticamente falando, são determinísticos. Ou seja, eu sei quanto que é o meu salário. Em investimentos, os mais seguros são determinísticos. O famoso CDI, eu sei exatamente quanto eu vou ganhar no dia seguinte, mas os mais arriscados não são determinísticos. Ou seja, eles têm um retorno esperado. Na média, eles são positivos. No curto prazo, pode ser negativo, pode ser positivo. Isso nos remete a outro conceito super importante também, chamado prêmio de risco. Mas vamos esquecer essa palavra para não ficar um negócio muito teórico, até mesmo porque prêmio de risco é um conceito quase sinônimo de beta. Que é o seguinte, existe, além do fato de investimentos na média, no longo prazo, sempre no longo prazo, entregarem retornos positivos, existe uma relação aproximada entre risco e retorno, onde os investimentos com maior risco entregam um retorno maior. Então vamos lembrar, por que investimentos na média têm retorno positivo? Porque no longo prazo a economia cresce. Os investidores e os trabalhadores contribuem para a atividade econômica, portanto eles recebem os frutos da atividade econômica. Além disso, por que investimentos de risco maior têm um retorno maior? Porque o ser humano, ou seja, nós investidores, na média temos a versão a risco. Uma pergunta que ilustra isso é a seguinte, o que você preferiria? 50% de chance de ganhar 10 milhões de dólares, ou é zero ou é 10 milhões, ou 5 milhões de dólares na sua mão. A não ser que a pessoa já seja muito rica, vamos supor, se o cara já tem 100 milhões de dólares, talvez ele aceite a aposta. Mas se você não tem nada perto disso, provavelmente você vai escolher 5 milhões de dólares na sua mão. É importante dizer que estatisticamente esses números são os mesmos. Ou seja, de um ponto de vista puramente matemático, não tem diferença entre você escolher 5 milhões de dólares ou 50% de chance de ganhar 10 milhões de dólares. Mas, obviamente, nós seres humanos não pensamos de um ponto de vista puramente matemático. Portanto, o que interessa para a gente é a segurança, é o risco do investimento. Agora, 50% de chance de ganhar 10 milhões de dólares ou 4 milhões de dólares? 3 milhões de dólares. Bom, enfim, se você continua se perguntando isso, você consegue medir o seu grau de aversão a risco. Então, se uma pessoa não tem nenhuma aversão a risco, para ela tanto faz. 5 milhões de dólares ou 50% de chance de ganhar 10 milhões. Se eu tenho alguma aversão a risco, talvez 4 milhões de dólares seja o meu limite. Se eu tenho muita aversão a risco, às vezes, e de novo, não tem certo ou errado, tá? Você pode acabar preferindo 2, 1 milhão de dólares do que 50% de chance de ganhar 10 milhões de dólares. Então, beleza. Para não alongar muito aqui, investimentos, na média, tem um retorno positivo e existe uma relação aproximada entre risco e retorno. Legal. Essa é a dimensão gestão baseada em alfa e gestão baseada em beta. Agora, vamos para a coluna. Descricionária e sistemática. Tem dois jeitos da gente fazer isso. Um é de acordo com a visão do gestor, o outro é de acordo com regras pré-definidas. Bom, como a gente já está há um tempo nesse slide, talvez você já tenha notado que o quadrante superior à direita tem um NA. Ou seja, não existe uma gestão que busca beta e é discricionária. Eu acho que pela própria definição de beta, se a gente está definindo aqui beta como sendo o retorno médio dos investimentos, não faz sentido ter qualquer discricionariedade, certo? Eu tenho que seguir uma regra. A regra provavelmente vai ser comprar os ativos na proporção que eles se encontram ou em algum índice ou no mercado que a gente está atuando. Então, esse cara não existe. Gestão discricionária baseada em beta não existe. Beleza. Gestão discricionária baseada em alfa. Esses são os famosos fundos multimercados que acho que a gente já está mais familiarizado. Inclui também, obviamente, fundos de ação e qualquer outro tipo de fundo que dependa das decisões de um gestor. Nós aqui na Canvas, por exemplo, temos também fundos discricionários multimercado. Tá bom. Vamos descer agora para baixo. Gestão que foca em alfa e gestão sistemática. São os famosos fundos quantitativos. E é aqui que eu quero fazer uma distinção muito importante. Existe, também isso não deve surpreender porque é um assunto novo, mas existe ainda uma confusão quanto o que é um fundo sistemático, o que é um fundo quantitativo, qual é a diferença entre fundo sistemático e quantitativo e assim por diante. Só para deixar claro, isso não está escrito em nenhum dicionário, não é um conceito extremamente fixo, mas, via de regra, quando a gente fala de fundos quantitativos, são fundos sistemáticos, ou seja, eles usam um algoritmo, mas eles buscam alfa, ou seja, eles buscam retorno em excesso ao retorno médio dos mercados. O Vector também é um fundo sistemático, ele também usa algoritmos, não tem a decisão do gestor por trás das decisões de alocação. Obviamente que quem programa o algoritmo é o time de gestão, mas o nosso algoritmo tem um propósito diferente daqueles dos fundos quantitativos. Os algoritmos dos fundos quantitativos buscam antever movimentos de mercado, seja através da identificação de padrões nas séries de retorno ou outras metodologias. Nós não. Nós focamos em construção de portfólio. E qual que é o principal objetivo do nosso algoritmo? Diversificação, que por acaso é o tema dessa nossa live hoje. Então, por que diversificação funciona? E por isso que eu fiz essa introdução? Porque, repito, na média os investimentos têm retorno positivo. Se os investimentos não tivessem retornos positivos na média, diversificação não faria sentido nenhum. Não adianta eu diversificar a minha carteira entre vários investimentos que vão perder dinheiro. Ou seja, aí valeria a pena focar 100% em alfa. Mas não. Dado que os retornos na média têm, desculpa, dado que os investimentos na média têm retorno positivo, diversificação é um jeito super atrativo e super interessante de você maximizar os retornos de um portfólio. Para concluir essa parte, quando você foca em beta, você tem uma grande vantagem, que é o seguinte, você não precisa prever o futuro. Isso é importante dizer. Alfa é raro. Alfa é difícil de gerar. Obviamente, tem excelentes gestores que conseguem, mas é muito menos trivial, desculpa, é muito menos trivial do que a gente imagina. E por que isso? Porque é muito fácil olhar para um fundo ativo, um fundo que busca alfa, e falar, olha que legal, nos últimos três anos, esse fundo entregou 200 do CDI. Tá bom, mas quanto teria entregue uma carteira quase passiva com uma alocação fixa em renda variável, aqui no Brasil, por exemplo, uma alocação fixa uma alocação em renda fixa, uma alocação em moeda, crédito e imobiliário. Talvez essa carteira tivesse entregue 200 do CDI. Talvez ela tivesse entregue 300 do CDI. Então, isso é muito importante ter em mente. O fato de um fundo ativo ganhar dinheiro não quer dizer que ele gerou qualquer alfa. Uma grande parte desse retorno pode ser beta. Obviamente, os bons gestores estão cientes disso e eles medem os seus resultados de acordo com os índices de mercado. Mas eu só estou chamando atenção para esse ponto porque, às vezes, o cliente final não vê isso. Às vezes, o cliente final só vê o resultado do fundo e fala, olha, excelente. Por exemplo, eu tenho amigos que investem em bolsa e alguns deles colocaram em fundos ativos, outros colocaram em fundos passivos e, quando você vê o resultado no final, às vezes, não é tão diferente. De novo, aqui não estou de maneira nenhuma criticando fundos ativos. Como eu disse, o nosso principal fundo aqui da casa é um fundo ativo, um fundo excelente, diga-se de passagem, o Canvas Enduro, 12 anos de track record. Eu só estou alertando os clientes finais que talvez não estejam tão familiarizados com esse tipo de conceito que nem todo retorno é mérito do gestor. Ou seja, nem todo retorno é fruto da capacidade do gestor de antever movimentos de mercado. Qual que é a nossa abordagem? A gente nem sequer tenta antever movimentos de mercado. A gente monta uma carteira ultra diversificada entre vários países e várias classes de ativos. A gente vai falar bastante sobre isso e, no longo prazo, a gente consegue reduzir o risco preservando o retorno médio dos investimentos. Obrigada. Vamos lá, Padilha. Não, bacana. Bom, Francisco, você já começou a falar um pouco sobre a diversificação, que é a importância da diversificação, que é o tema aqui da nossa live de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o benefício que a entrada de um produto como o Vector na carteira de investidor pelo fato de ter uma correlação muito baixa em relação aos outros produtos que normalmente a gente encontra aqui no nosso mercado local geram em termos de maximização de resultado. Tem uma máxima que acho que todo mundo que tem algum tipo de interesse por finanças já escutou ou em algum momento da vida vai escutar que é a máxima de que não existe um almoço grátis. Mas a gente que está no mercado já há um bom tempo a gente sabe que a diversificação ela pode sim se bem utilizada obviamente ser esse almoço grátis. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também que aproveitando esse gancho falasse um pouco como é que você faz para garantir essa descorrelação do Vector em relação ao resto do mercado. Que tipo de mercado vocês operam? Como é que você faz para que o investidor quando inviste no seu fundo ele saiba de antemão que ele pode esperar e que ele terá essa correlação baixa em relação aos outros fundos que ele tem em carteira? Perfeito. Excelente pergunta. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente também tem que ter em mente é o seguinte. A gente ouve muito o termo pelo menos na indústria de fundos do chamado portfólio eficiente. Ou seja, qual que é o melhor portfólio possível? Tecnicamente aquele que tem a maior diversificação possível. Mas é importante dizer que não existe um único portfólio eficiente ou um portfólio ótimo. Por que isso? Porque o portfólio tem que ser ótimo ou eficiente para o cliente final. E, obviamente, os clientes não são os mesmos. Nós temos horizontes de investimento diferentes. Por exemplo, se você tem trinta e poucos anos, está numa ascensão na sua carreira, está conseguindo poupar bastante dinheiro, você provavelmente tem um horizonte longo de investimento. Você pode tomar mais risco. Se você tem um gasto que vai acontecer em breve, por exemplo, você financiou uma casa ou você vai ter um filho ou, de repente, você está mais perto da aposentadoria, o horizonte é diferente. As necessidades de liquidez também são diferentes. Se eu sou um empresário e estou pondo muito dinheiro na minha empresa, eu preciso de dinheiro, eu preciso do meu caixa. Agora, se eu ganhei uma herança, eu não tenho necessidade de liquidez e assim por diante. Além da necessidade de liquidez e o horizonte de investimento, é importante também citar a tolerância a risco de cada investidor. Então, essa é a primeira coisa. Se eu pudesse montar um fundo específico para cada um dos meus clientes, eu o faria. Mas a gente não pode, a gente oferece um fundo para o público geral. Então, beleza. Essa é a primeira parte. Então, o público geral. O que a gente deveria oferecer para o investidor médio? Bom, a resposta, acho que eu já até adiantei, é o fundo mais diversificado possível. E aqui tem um conceito interessante. Um fundo que é altamente diversificado, ele vai ter uma característica que parece ser até um pouco contraditória, que ele vai ser ao mesmo tempo correlacionado com todas as classes de ativos, mas nenhuma delas em particular. Antes de eu explicar um pouco melhor o que é isso, o que é correlação? Correlação é um termo estatístico, mas correlação que é simplesmente dizer o grau no qual dois ativos se movem de maneira similar. Por exemplo, ações são altamente correlacionadas. Por quê? Porque se uma sobe, provavelmente outra vai subir. Óbvio, em alguns dias uma pode cair, outra pode subir, mas elas tendem a seguir o movimento da Bolsa. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, Itaú e Bradesco, duas ações de bancos. Se você olha o número de dias que elas foram para o mesmo lado, mas assim, hoje uma subiu, outra também subiu, hoje uma caiu, outra também caiu. Ah, hoje uma subiu, outra caiu. Se você faz essa comparação, você vai ver que na grande maioria dos dias elas se mexeram para o mesmo lado. Outros ativos são conhecidos por terem correlação negativa. O exemplo mais típico é entre renda fixa e renda variável. Isso é um pouquinho menos verdade no Brasil, porque o Brasil é considerado um país emergente e em países emergentes renda fixa ainda tem um certo risco, que é o próprio risco do governo não te pagar. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, em países desenvolvidos, se um dia, se você teve uma alta na Bolsa, na maior parte das vezes que a Bolsa sobe, renda fixa vai cair. E vamos lembrar que renda fixa muitas vezes cai por motivos bons. Quando a atividade econômica está saudável, você tem um aumento no juro. E quando você tem um aumento no juro, renda fixa tende a sofrer. Bom, vamos lá. Por que um portfólio super diversificado vai ter uma correlação baixa, porém positiva, com as principais classes de ativos? Ué, porque se eu tenho uma correlação negativa com alguma classe de ativo, eu vou adicionar mais dessa classe de ativo na minha carteira. Por exemplo, se eu tenho um portfólio de ações, na hora que eu trago renda fixa para a minha carteira, eu diminuo o risco da minha carteira. Porque um dia que a ação vai subir, renda fixa provavelmente vai cair, vai mitigar um pouco esse retorno. O dia que a ação cair, renda fixa provavelmente vai subir, também vai mitigar um pouco esse retorno. Nós, de fundos multimercados, não trabalhamos com um... A gente não pensa em termos de financeiro, a gente pensa em termos de risco. Vocês provavelmente já olharam lâminas de fundos de investimento e vocês veem que tem lá volatilidade, objetivo de volatilidade do fundo, risco do fundo. Ou seja, a hora que eu diminuo o risco da minha carteira, eu tenho que aumentar o tamanho das posições para voltar para o risco original. A diferença é que com o mesmo risco, eu consigo melhorar o meu retorno. Ou seja, todo gestor tem incentivo a trazer ativos descorrelacionados para a carteira. Aqui eu só vou fazer um parênteses e lembrar mais uma coisa. Não faz sentido descorrelacionar ou diversificar se esse ativo perde dinheiro. Então, o que você tem que pensar? Quanto esse ativo está agregando de retorno e quanto ele está subtraindo de risco. Às vezes, ele pode até subtrair um pouquinho de retorno, mas se ele subtrai muito risco, eu consigo alavancar minha carteira inteira e aumentar o retorno dela. Então, quando você faz esse exercício de maneira bem feita, você vai terminar com uma carteira que tem uma correlação positiva com todos. Porque até aquele ativo com o qual, aquela classe de ativo com a qual você tinha uma correlação negativa, na medida que você está trazendo ela para a sua carteira, você começa a ter uma correlação positiva com ela. Então, esse é o Vector. O Vector é um fundo que tem uma correlação baixa, porém positiva, com as principais classes de ativos do mundo. Esse é o fundo que a gente oferecia para o público, para o investidor em geral. Quando eu falo um investidor médio, eu estou pensando que tem vários investidores com características diferentes, eu estou pegando a média dessas características, não é no sentido financeiro, patrimônio médio, não é nada disso. Qual é o investidor típico? Esse talvez seja o treino mais correto. Então, beleza. Essa é a carteira que eu gostaria de oferecer para o público em geral, é a mais diversificada possível. Mas, dado que os nossos clientes são majoritariamente brasileiros, nós também temos uma inversão do fundo em dólares, mas dado que os nossos clientes são majoritariamente brasileiros, a gente sabe que esses clientes têm uma característica específica. Então, é o seguinte, o portfólio deles provavelmente já vai ter muitos ativos brasileiros. Então, nós tomamos a decisão de não operar Brasil por mandato. O Vector atua em mais de 40 países em seis classes de ativos diferentes. Eu acho que 40 países são muitos para eu falar um a um, mas as classes eu posso falar. A gente atua em renda fixa, renda variável, crédito, commodities, moedas e uma classe que chama volatilidade implícita que é análogo à venda de seguro. Não precisa complicar. Beleza. Por que a gente não oferece Brasil? Portanto, porque do mesmo jeito que a gente diversifica o nosso fundo o máximo possível, a gente espera e a gente não apenas espera, a gente fortemente recomenda aos nossos investidores que diversifiquem os seus investimentos. A gente, por exemplo, não acha que alguém tenha que ter mais que 10% do seu patrimônio no Vector. Aliás, a gente não acha que o investidor deva ter mais que 10% em nenhum fundo específico. Diversifique. Mas como aqui no Brasil a maior parte dos fundos tem uma correlação alta com os mercados brasileiros, nós optamos por não ter esse tipo de exposição. Então, uma característica do Vector é a seguinte, a gente é totalmente imune a eventos locais. Então, quando você tem o dia do Joesley, o impeachment, eleição, greve dos caminhoneiros, aprovação da reforma da Previdência, prisão do Temer, enfim, aqueles eventos que mexem com o mercado, o Vector passa batido. Agora, quando você tem um choque global, a esse sim o Vector está exposto. Exatamente pelo fato dele ter um pouco de tudo na sua carteira. Depois a gente fala um pouco sobre esse ano, porque esse ano, inclusive, foi o típico choque que afeta o Vector. Mas vamos agora passar para a segunda parte da pergunta e explicar um pouco como a gente faz para diversificar. Bom, eu acho que eu já dei uma palinha aqui, eu já adiantei que a gente faz uma diversificação entre diferentes classes de ativos e entre diferentes países. Eu acho que eu também já adiantei um pouco o porquê de fazer uma diversificação entre diferentes classes de ativos. Eu dei o exemplo da correlação negativa entre renda fixa e renda variável. Tem outros exemplos de ativos com correlação negativa, mas vale dizer que a correlação não precisa necessariamente ser negativa entre as classes que compõem o seu fundo. Se você tiver a correlação baixa, você já consegue melhorar bastante a sua relação risco-retorno. Nós também diversificamos, já adiantei, entre países. Eu acho que aqui eu nem preciso explicar muito, dá para imaginar o porquê que diversificar entre países, entre diferentes países, ajuda, agrega valor. E agora eu queria abordar um terceiro jeito um pouco menos conhecido de se diversificar, que é através dos chamados fatores de risco. Fator de risco é um conceito estatístico, mas na minha opinião é um conceito super intuitivo que não requer nenhuma matemática para explicar. Fator de risco são exposições que o seu portfólio pode ter intencionalmente ou não intencionalmente. Então um exemplo de exposição é uma commodity. Vamos supor que por acaso eu estou super diversificado na minha carteira, mas por acidente eu acabei super comprado em países exportadores de petróleo e vendido em países importadores de petróleo. Ou seja, o petróleo, o preço do petróleo é um fator de risco na minha carteira. Provavelmente quando o petróleo subiu eu vou ganhar dinheiro. Não é porque eu estou comprado em países importadores de petróleo e isso é o impacto que uma alta num item que você exporta em geral tem na sua economia, na sua moeda. E pode ser que eu queira esse risco, pode ser que eu não queira. O que determina se eu quero ou se eu não quero? Se tem retorno positivo. Que é o que a gente está falando aqui. Então as principais classes de ativo que nós já temos na média tem retorno positivo. Agora nem todo fator de risco tem retorno positivo. Por exemplo, esse petróleo não necessariamente tem. Isso é um assunto até relativamente interessante. Existe até uma discussão na literatura. Poxa, tem o beta, ou seja, tem esse retorno positivo no longo prazo ou não? Em geral é entendido que commodities físicas não tem. Commodity, derivativo de commodity tem. Aí é uma outra história. Depois eu explico um pouco mais de calma é porque o derivativo tem um conceito de yield. Como se fosse uma taxa de juros. Por isso, inclusive, a gente tem um book de commodities. Mas enfim, eu posso não querer ter essa exposição ao petróleo. Esse é um fator de risco. Então eu vou eliminar esse meu fator de risco. Como que eu posso eliminar esse fator de risco? O jeito mais simples é simplesmente vender esses países. Mas às vezes eu não quero vender esses países. Às vezes o motivo de eu ter esse país é porque a moeda ou a renda fixa ou a renda variável nesse país é muito atrativa. Então uma alternativa, por exemplo, é vender um contrato futuro de petróleo. Pronto. Eu neutralizo esse meu risco. Tem diversos outros tipos de exposição, ou seja, fatores de risco que podem afetar o seu portfólio. Um deles é geográfico. Eu posso estar super diversificado, mas de repente eu estou mais comprado do que vendido em países europeus e mais vendido do que comprado em países asiáticos. Por exemplo, o surto de coronavírus em janeiro começou afetando países asiáticos. Então às vezes eu tenho uma exposição lá, eu estou mais afetado a isso. e assim por diante. Bom, hoje em dia existem métodos estatísticos que são ao mesmo tempo sofisticados e super simples de usar que é o que a gente aplica no Vector. Então depois da gente fazer uma diversificação entre países e uma diversificação entre regiões, desculpa, entre classes de ativos, a gente também faz uma análise de fatores de risco para oferecer uma diversificação verdadeira para a nossa carteira. Legal. Deixa eu aproveitar, você falou um pouquinho sobre alguns cenários que o Vector passou imune e outros que ele foi negativamente afetado. Me fala um pouco, quando a gente normalmente fala sobre fundo sistemático, fundo quantitativo, tem muita gente que ainda confunde fundos que se beneficiam de um ambiente de alta volatilidade, ou seja, que o fundo precisa desse momento de alta vol para conseguir gerar resultado. Qual é o momento, o ambiente típico, o ambiente ótimo para o Vector ganhar dinheiro? Perfeito. Você está coberto de razão para começar, de fato, os fundos quantitativos tendem a se beneficiar bastante em movimentos de alta na volatilidade dos mercados. E é por isso, inclusive, que a gente fez aquela distinção no começo da apresentação, separando os fundos quantitativos dos fundos iguais ao Vector. Só para vocês saberem, o Vector cai numa categoria que é chamada de fundo de prêmio de risco alternativo. Mas como eu não estou querendo complicar muitas coisas, vamos pensar no Vector como sendo um fundo de beta, um fundo sistemático de beta. Lembrando que beta é o retorno médio das classes de ativo. Então, assim como os fundos quantitativos, quantitativos é o apelido dos quantitativos, assim como os fundos quantitativos, as nossas decisões de investimento também são baseadas em algoritmos, em regras pré-definidas, mas a gente busca um retorno médio de mercado, eles buscam identificar padrões nas férias. E vale dizer que aqui no Brasil existem casas quantitativas muito boas. Eu tenho o privilégio de conhecer vários desses gestores e assim como eu acho que o investidor tem que ter fundos de beta igual Vector, fundos multimercado de ação, de crédito, tesouro direto, assim por diante, também tem que ter um pezinho em fundos quantitativos. E sim, fundos quantitativos tendem a se beneficiar desses momentos de alta volatilidade. Nós não. Nós não, por quê? Porque a gente coleta o retorno médio de mercado. Por outro lado, o Vector ou fundos de beta vão super bem em condições normais de mercado. Essa é uma coisa boa do fundo. A gente não precisa, como eu já disse aqui uma vez, de boa. A gente carrega uma posição estrutural super diversificada no longo prazo. Então, o que é bom para a gente? Bom para a gente é quando tudo sobe. Acho que quase por definição. A gente tem um pouco de tudo, se tudo sobe, para a gente é bom. O que é contra a gente? Quando tudo cai. Acho que também por definição. Agora, esses eventos são relativamente raros. Tanto tudo subir quanto tudo cair. Por quê? Ué, porque as nossas classes de ativos têm uma correlação baixa entre si. De novo, dado que o nosso fundo tem todas essas classes, o nosso fundo tem uma correlação positiva em cada uma delas. Agora, elas em si têm uma correlação negativa ou baixa entre elas. Então, quando tudo sobe é bom, quando tudo cai é ruim. Ou, quando a maioria das estratégias caem, mas numa magnitude muito maior. Até para ilustrar um pouco esse ponto, e eu peço desculpas aqui se eu estiver sendo repetitivo, se alguém já tiver meu guido falar isso, mas a gente teve, a gente lançou o fundo no final de 2017, e 2018 foi um ano difícil para a gente. A gente terminou a assinatura do CDI, mas por que foi difícil? Porque todas as classes de ativo que o Vector opera caíram, só que elas não caíram muito. Eu já vou explicar como a gente conseguiu ganhar dado que elas caíram. Mas bolsas globais caíram em 2018, taxas de juros globais abriram, spreads de crédito subiram, quando a taxa de juros sobe, o spread de crédito sobe é ruim para a gente. Volatilidade subiu, que nem a gente falou, é bom para os fundos quantos, mas é ruim para a gente. commodities caíram e países emergentes, que também as moedas que a gente opera são principalmente de países emergentes, também caíram. Por que a gente ganhou dinheiro? Por causa do beta. Então aqui eu vou fazer um pequeno parênteses e explicar um pouco de um jeito mais palpável o que é o beta. Entenda o beta como sendo um componente de renda dos nossos investimentos. Por exemplo, eu penso em um fundo imobiliário. O fundo imobiliário tem a cota, certo? Mas ele paga um aluguel. Ou pensa em uma ação. Você tem o preço da ação, ela paga um dividendo. Ou até uma renda fixa que paga um cupom. Os nossos ativos, eles têm esse componente de renda. Essa minha descrição não é exatamente correta, mas de novo, é quase correta. Então, para simplificar, é renda. Ou seja, o preço dos nossos ativos caiu em 2018, mas a gente ganhou muita renda. A renda média do vector no longo prazo é CDI mais 5,5%. É o que a gente espera. CDI mais 5,5%. Então, se o CDI é 2%, que nem agora, a gente espera entregar o retorno de 7,5%. Se o CDI é 10%, a gente espera entregar o retorno de 15,5% ao ano. Beleza. Em 2018, os preços subtraíram mais ou menos uns 8%, 7, 8% da carteira. Uns 8%, desculpa, da carteira. Só que a gente ganhou de renda CDI mais 9%. A gente acabou terminando o ano em CDI mais 1%. Eu acho que, com essa explicação, fechando parênteses agora, a gente fica um pouquinho mais claro por que tinha um preço de bola de cristal. Honestamente, eu não sei o que vai acontecer com os preços. A gente está comprado, por exemplo, na moeda da Turquia, entre várias outras. Eu, sendo sincero, não tenho a menor ideia se a moeda da Turquia vai subir ou vai cair. Por que eu estou comprado na moeda da Turquia? Porque ela me paga 15% ao ano. Ou seja, a moeda pode cair 15%, que eu ainda estou no 0 a 0. Beleza. 2019. 2019, a gente também ganhou esse componente de renda. Talvez vocês tenham notado que ao ganhar 9%, CDI mais 9% de renda em 2018, a gente acabou ganhando um pouco mais do que a gente espera no longo prazo. Em 2019, a gente também conseguiu ganhar mais renda do que o que a gente espera no longo prazo. Em 2019, a gente ganhou uns 8% de renda, mais ou menos, CDI mais 8%. Esse é o nosso foco, a gente tenta diversificar para conseguir empacotar a maior quantidade possível de renda no nosso fundo. Vale dizer que o Vector não distribui essa renda, ele reinveste. Mas enfim, em 2019, a gente teve um retorno de 24,5%. Foi tudo isso o mérito nosso? Não. Os preços ajudaram. A gente ganhou CDI, o nosso mérito é maximizar renda. A gente conseguiu uma renda também acima da nossa média em 2019, mas o componente de preços ajudou bastante. Os ativos da nossa carteira valorizaram. Lembrando, a gente não tenta prever isso. No longo prazo, eles mais ou menos se anulam. E em janeiro desse ano, a gente, olhando para 2019 e dado o crescimento que a gente teve no patrimônio, a gente falou assim, pessoal, talvez seja a hora da gente só lembrar os nossos cotistas que fundo de investimento tem risco e o Vector tem risco. E a gente escreveu em janeiro uma carta alertando para a possibilidade de uma queda de 15%. A gente mostrou, inclusive, uma simulação. Essa carta está disponível no nosso site e a gente concluiu a carta dizendo que não era uma questão de si, mas sim de quando o Vector um dia perderia 15%. Bom, infelizmente, isso aconteceu em março. Em março, o Vector caiu 16%. Mas é importante dizer que isso faz parte do jogo. Isso é normal. E no caso do Vector, não apenas isso é normal, isso é importante. Por que isso é importante? Porque nesses momentos de queda nos preços, o componente de renda aumenta muito. Então, hoje, por exemplo, o Vector está com uma carteira que está pagando mais ou menos CDI mais 12% ao ano se nada acontecer. Ou seja, de certa maneira, assumindo que tudo fique parado, as coisas não vão ficar paradas, o nosso cotista largaria de CDI mais 12% ao ano. Tá bom, mas as coisas não vão ficar paradas. É importante dizer, isso não é de maneira nenhuma garantia de retabilidade. O componente de preços no curto prazo é muito superior à renda. Ou seja, agora que a gente está quase que no auge da nossa renda, quase 1% ao mês, no mês a carteira pode chacoalhar 3%, 4%, 5%. Agora, no longo prazo, a renda se acumula e esse componente aleatório dos preços no curto prazo se dissipa. Um exemplo que eu uso com muita frequência para ilustrar é um jogo simples de cara ou coroa, onde você joga a moeda, se der cara, você ganha 5 reais. Se der coroa, você perde 5 reais. Só que imagina que a cada jogada você ganha 1 real. Se você joga poucas vezes, o que é mais importante? Bom, se der cara ou se der coroa. Se eu jogo 5 vezes, por exemplo, 4, vai? Deu um baita azar, caiu 4 caras seguidas, perdi 5 reais, perdi 20 reais. Tá bom, ganhei 4 por jogada, mas ainda assim eu perdi 16 reais. Agora, se você joga essa moeda 100 vezes, se você joga essa moeda 1.000 vezes, talvez seja um pouco, talvez não seja muito intuitivo, mas talvez a gente pense que ao jogar uma moeda 1.000 vezes, eu posso ter um resultado como, por exemplo, 600 caras e 400 coroas, né? De novo, pode não ser intuitivo, mas é verdade, tá? Se você joga uma moeda 1.000 vezes, você tirar 600 caras e 400 coroas ou vice-versa, é estatisticamente impossível, tá? Surpreendentemente, o número que você vai ter vai ser algo como 490 caras, 510 coroas, tá? Ou seja, ele tende à média, de maneira que um realzinho que você ganha por jogada passa a ser muito mais relevante do que o 5 que você vai ganhar ou vai perder, porque esses 5 se anulam. Então, o que que foi a história de 2020, por exemplo, e o que que são esses cenários aos quais o Vector está mais exposto, que são exatamente esses choques globais? São o curto prazo, tá? Então, por que que a gente, ao contrário dos fundos quantitativos, por exemplo, não tenta antever esses movimentos e surfar eles de outra maneira? A primeira resposta é que é super difícil antever esses movimentos, tá? Dificilmente você tem um fundo que ganhe todos os cenários. É verdade, os fundos quantitativos ganham nesses, mas os fundos quantitativos nem sempre ganham quando o Vector está ganhando. Por isso que o investidor tem que ter um pouco de todas, né? Pô, é bom ter um pouquinho daqueles fundos que ganham em crise, é bom ter um pouco daqueles fundos que ganham em condições normais. Nós não. Nós, em vez de tentar antever, a gente aproveita esses momentos, cientes de que no longo prazo tudo que sobe, cai. De novo, isso não é tecnicamente correto, tá? Tem coisa que pode cair para sempre, tem coisa que pode subir para sempre. Mas na medida que você diversifica, é muito difícil uma carteira composta de seis classes de ativos, 40 países, tudo caiu, tudo subiu. diversifica entre ativos e no longo prazo, mas isso é verdade, o que sobe, cai, o que cai, sobe. Então, a gente aproveita esses momentos de crise e pega ativos que estão pagando muito bem. Para quem opera Tesouro Direto, o DI, janeiro de 27, por exemplo, o LTE, um título prefixado que vence em janeiro de 2027, chegou a estar pagando 9,5% no meio dessa crise. Agora já baixou, agora está 6 e pouco. Mas quem tinha coragem naquele momento olhar e falar, olha, está super atrativo isso aqui, eu sei que a gente está no meio do furacão, mas vamos pegar isso aqui, travar esse yield, a gente chama de yield também, essa taxa prefixada, conseguiu uma bela oportunidade. Eu tenho coragem para fazer isso? Talvez não, eu sou ser humano, mas é por isso que a gente usa um algoritmo. O algoritmo pensa friamente e ele observa os ativos, a atratividade desses ativos nesses momentos e a gente surfa esses momentos dessa maneira, enfrentando a queda, trazendo os ativos para dentro da carteira e ganhando com a passagem do tempo. É por isso que a gente sempre posiciona o Vector como sendo um fundo de longo prazo. O longo prazo a gente recomenda pelo menos 3 anos, mas se você tiver um horizonte de 5 anos ou mais, aí é o mais recomendado. Francisco, eu ia te pedir, você já falou um pouco, mas sobre isso eu pedi para você entrar um pouco mais no detalhe, como é que foi o comportamento do fundo ao longo desses meses de crise. e queria que você falasse também um pouco, dada a performance super forte que vocês tiveram no ano passado, a gente acompanhou o movimento de captação que vocês tiveram na indústria, vocês captaram muito dinheiro. Queria que você falasse um pouco também como é que foi o comportamento desse investidor nesses meses de crise alocado num produto com uma estratégia sistemática. Vocês acham que o investidor entendeu a dinâmica do fundo, começa a entender de fato a importância de ter um produto com uma correlação baixa ou até mesmo negativa comparado com outros produtos que ele tem na carteira. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Perfeito. Eu vou começar a responder a segunda parte da sua pergunta então e depois eu volto para como o fundo se comportou. Eu fiquei positivamente, na verdade, muito positivamente impressionado com o comportamento dos cotistas. Em geral, não apenas do Vector. Inclusive, está aqui os meus parabéns a todos os cotistas, não só do Vector, todos os investidores que estão nos assistindo. Nós, brasileiros, eu faço questão de dizer nós, eu também sou cotista, também sou investidor, fomos muito mimados por longos anos de juros muito altos. O empresário sofre bastante com isso, mas o rentista, quem investe, se beneficia muito. E, historicamente, o investidor brasileiro tem um horizonte de curtíssimo prazo e uma versão a risco muito alta. E, de novo, eu não acho que isso é errado. Num ambiente onde você ganha 15% ao ano pra deixar seu dinheiro parado em renda fixa, ainda mais em renda fixa pós-fixada, quando a Selic estava 15%, em torno de 15% ao ano, honestamente, eu não vejo muita razão pra você tomar risco. O cenário muda totalmente quando o juro cai, que foi o que aconteceu. E eu acho que o evento da queda de juros coincidiu com outro evento também muito importante, que foi o advento das plataformas plataformas de investimento. Estamos, inclusive, aqui fazendo uma live com uma delas. E isso democratizou o acesso ao investimento aqui no Brasil. O que não queria dizer, olhando antes do fato acontecer, que o cliente se comportaria de uma maneira muito mais pró-risco, porque o fato de ter democratizado não quer dizer que ele deixou de ser avesso a risco. Então, eu acho que foi a combinação dessa educação financeira pela qual o brasileiro passou nos últimos anos e a questão do juro baixo. Porque, antigamente, você investia no negócio, perdia dinheiro, você dizia, chega, não vou perder tempo com isso, vou deixar na poupança, vou deixar na renda fixa, porque você vê lá o seu dinheiro crescer reloginho, reloginho, e aquele seu amigo lá que investe em bolsa, às vezes ele está melhor que você, várias vezes ele está pior que você, e não é óbvio que você tenha que tomar risco. Hoje as coisas mudaram. Agora, tendo dito isso, eu acho muito importante que os gestores sejam 100% transparentes quanto aos riscos dos investimentos e que os cotistas pressionem e cobrem isso dos gestores. Não tem problema perder dinheiro, não tem problema ganhar muito, ganhar pouco. É aquela velha história, o combinado não sai caro. O que é importante é que o cliente seja ciente do risco. Por isso que eu acho que uma das coisas super positivas que aconteceu na indústria nos últimos anos, que ainda envolve o advento das plataformas de investimento, é também a ascensão dos assessores de investimento. Hoje você tem um cara que está lá olhando a sua carteira para você e falando, olha, de repente você é executivo de uma empresa, parte da sua remuneração é ter ações dessa empresa. Poxa, às vezes esse cara não precisa de renda variável. Ele já tem, já está exposto a esse risco. E se você não trabalha no mercado financeiro, você não vai gastar o seu tempo olhando isso. Eu, quando sinto alguma coisa, eu vou no médico, eu não vou tentar descobrir o que é, eu não tenho nenhum expertise nisso. Se eu preciso de alguma ajuda legal, eu vou procurar um advogado. Eu foco no meu. Então, a gente tem que saber disso. O cara que não é do mercado financeiro, ele não tem nenhuma obrigação de ser um especialista em mercado financeiro. Por tanto, isso o assessor ajuda bastante. Como você já adiantou, e em grande parte é graças a vocês também, a gente teve um crescimento muito grande do nosso patrimônio. E quando a crise bateu, o fundo vector local em reais estava com aproximadamente, não tenho certeza agora, mas acho que um bilhão, um ponto um, um ponto dois de reais. E hoje nós estamos com quase dois bilhões de reais. Então, eu fiquei muito bem impressionado. A gente sempre fez, desde o começo, um trabalho muito forte de transparência, de ser transparente quanto aos nossos riscos. Eu repito aqui que todas as nossas cartas mensais estão disponíveis no nosso site. então o investidor pode ler. A gente sempre alertou. Então, acho que a gente tenta, não sei se estamos fazendo bem ou não, é o cliente que tem que avaliar isso, mas estamos tentando fazer a nossa parte. Eu acho que o cliente, o investidor está muito mais maduro e eu acho que o CDI baixo também dá aquele empurrãozinho para a gente arriscar um pouco mais, a gente tomar um pouco mais de risco. De novo, é importante você nunca tomar um risco que você não consiga aguentar. Se você tem um gasto para, daqui a um ano, não tome risco. Não tome. Um ano é muito pouco. Agora, se você tem um horizonte mais longo, que a gente já falou, você pode tomar um pouco mais. Bom, como o Vector se comportou. Eu já citei aqui o ano de 2018. Eu falei que o ano de 2018 foi um ano no qual todas as classes que o Vector opera perderam dinheiro. Então, 2018 foi um ano muito ruim do ponto de vista de abrangência. 2020 foi o contrário. 2020 foi um ano muito ruim do ponto de vista de magnitude. Ou seja, das sete estratégias que o Vector tem, só para fazer um outro parênteses aqui, a gente não classifica as estratégias exatamente de acordo com o classe de ativo. Então, às vezes a gente fala seis, às vezes a gente fala sete, mas, enfim, o jeito que a gente realmente olha são sete estratégias. Das nossas sete estratégias, três estão positivas esse ano. Inclusive, vou fazer um pequeno parênteses aqui. A gente está, inclusive, discutindo a possibilidade de lançar as estratégias do Vector independentemente. Eu estava até aqui conversando com os nossos anfitriões antes dessa live. A ideia, como eu falei no começo, não existe um portfólio ótimo, o portfólio tem que ser ótimo para cada cliente. Então, a ideia é oferecer a possibilidade para que cada cliente, cada assessor, ou o cliente junto com o assessor, monte uma carteira ótima. Mas, enfim, fecha parênteses, o Vector tem sete estratégias, sete estão no positivo, desculpa, três estão no positivo. O que aconteceu esse ano é que as que perderam, perderam muito. E uma correlação muito importante foi quebrada esse ano. Eu já citei aqui, talvez mais de uma vez, que, principalmente em mercados desenvolvidos, você tem uma correlação no longo prazo negativa entre renda fixa e renda variável, ou seja, entre títulos públicos e ações. Só que o que aconteceu esse ano foi o seguinte, o coronavírus bateu muito forte nas ações, só que ele também gerou muitos gastos fiscais. Os governos precisaram intervir muito e gastar muito dinheiro. E quando você tem um gasto muito elevado no governo, a taxa de juros aumenta. Ou seja, você está prestando dinheiro para o cara que está gastando muito. Você vai exigir um retorno um pouco maior para refletir um risco um pouco maior dele não pagar. Então, esse ano, as correlações se mantiveram. O que tinha correlação negativa continuou negativa, mas as magnitudes foram muito quebradas. Aliás, talvez eu tenha até usado uma expressão errada. Eu falei que uma correlação muito importante foi quebrada. Na verdade, a correlação não foi quebrada. A renda fixa ganhou esse ano, ganhou esse ano, mas ganhou muito menos do que ações perderam. Eu estou aqui falando de ações. Ações não são uma das nossas principais classes de ativos. Também operamos ações, mas ativos de crédito, e aquela classe que eu citei que chama volatilidade implícita, são altamente correlacionadas com ações. Então, esse ano, o Vector perdeu por uma questão de magnitude. Mas, de novo, faz parte e a gente acredita que no longo prazo essa queda vai ter sido benéfica para os retornos do Vector. Porque, de novo, caiu, um dia sobe, um dia vai cair de novo. Não foi a última queda de 15%. Eu, infelizmente, garanto aqui para os cotistas que haverão outras, haverá outras, mas eu também, aí eu não posso garantir, mas é muito provável também que no longo prazo teremos anos iguais ao de 2019. Ou seja, o importante aqui é aproveitar as oportunidades que surgem, tentar, dado que você tem um longo prazo, dado que o fundo é de longo prazo, olha friamente para o mercado, surfa o que for para surfar, coleta o que for para coletar, no longo prazo o risco se dissipa e o retorno se acumula. Adília, posso já passar umas perguntinhas que tem aqui? Pode, claro. Francisco, eu tenho a pergunta da Gabriela seguinte, qual é a diferença de investimentos entre os fundos da Canvas, Vector e Enduro? Naquele quadrante lá que eu mostrei, o Enduro está no canto superior à esquerda, ele é um fundo discricionário que busca alfa, tá? E o Vector está no quadrante inferior à direita, ele é um fundo sistemático que busca beta, acho que aqui a gente está conseguindo ver, perfeito, o Enduro está nessa caixinha aí multimercado. O Enduro, inclusive, eu sou suspeito para falar, óbvio, o trabalho aqui, mas o Enduro eu acho um fundo excepcional no sentido que ele é um fundo muito honesto, eu disse, uma das coisas que eu falei hoje é que nem todo retorno de fundos ativos, nem todo, não, desculpa, nem todo o retorno do fundo ativo é mérito do gestor, tá? Isso para deixar claro, todo gestor sabe disso, aliás, vocês já se perguntaram por que os fundos brasileiros são altamente correlacionados? Ué, porque o gestor não é bobo, o gestor sabe do valor do beta, o gestor sabe do valor de se investir aqui no Brasil, então, os fundos são correlacionados porque o gestor ele também coleta beta, todo gestor sabe disso, aliás, acho que nenhum gestor esconde isso, o que o bom gestor ativo vai tentar fazer é fazer o que a gente chama de timing desse beta, ou seja, é tentar, por exemplo, existe o beta de ações, o beta de renda fixa, vamos pensar de maneira simples, tá? Então, o bom gestor ativo vai sempre ter uma alocação estrutural em ações, uma alocação estrutural em renda fixa, só que o que o gestor ativo vai tentar fazer é aumentar a alocação em ações antes da bolsa subir, ou aumentar a alocação em renda fixa antes do juro cair, quando o juro cai, a renda fixa se valoriza. Então, o Enduro é um fundo discricionário, focado em Brasil, o DNA dele é um fundo Brasil, quem é cotista do Enduro há um tempo, e eu repito, o Enduro tem 12 anos de história, ele tem uma das melhores performances do mercado, e o cotista do Enduro sabe que o Enduro é um fundo que quando o Brasil cair, ele vai cair, quando o Brasil subir, ele vai subir também. Mas, além desse beta de Brasil, ele agrega um componente que a gente chama de alfa, fazendo, administrando a exposição em diferentes momentos. Então, por exemplo, o Enduro, nessa crise, assim como o Vector, a diferença que no Vector foi o algoritmo, que não tem sentimento, no Enduro, eu aí dou os parabéns para os gestores que tiveram aquele sangue e foi aumentar a exposição, porque a oportunidade estava óbvia, eles conseguiram aumentar lá com a bolsa lá embaixo, e o Enduro já está acima do CDI esse ano. Bom, essa é a principal diferença, tá? No longo prazo, o que a gente espera entregar, os dois conjuntamente, aliás, o que a Casa Canvas espera entregar, é realmente uma plataforma de produtos realmente descorrelacionados. A ideia aqui não é ter produtos idênticos, se você quer uma locação Brasil, uma locação boa Brasil, com o pessoal cuidando muito bem das exposições, é o Canvas Enduro. Se você quer uma locação longo prazo internacional, é o Canvas Vector. E eles são bem completos, né? Exatamente. Esse adendo aí. Exatamente. Tem aqui um resuminho do Arte. entendi que o Enduro é um fundo macro Brasil e o Vector é um fundo global sistemático. Seria isso? O Vector não opera Brasil? Exatamente isso. Acertou em cheio. Não tem nem mais o que complementar. A gente não opera Brasil por mandato. Tá. E o Joaquim está reclamando um pouquinho das taxas aqui. Taxa de performance e de administração. O Vector é 1,5 com 15. O Vector é a taxa mais barata do que a média da indústria. E aqui é um ponto interessante, ainda bem que tocou nesse assunto. Em geral, quando a gente pensa em fundo passivo, fundo passivo não tem taxa. E eu acabei não colocando lá naquele quadrante, mas o Vector está na mesma caixinha que fundos passivos. Isso quer dizer que o Vector é um fundo passivo? Não. E por que não? Eu vou abrir mais um parênteses aqui. Esse é um dos motivos que eu não gosto da classificação ativo e passivo. Não é que ela não exista, mas ela é muito simplista. A resposta é a seguinte. Um fundo passivo pressupõe necessariamente a existência de um índice de mercado. Por isso que eu não gosto de passivo porque não te diz muita coisa. No limite, um fundo passivo poderia replicar qualquer coisa. Poderia replicar o preço do shampoo num supermercado. Agora, o que o fundo passivo faz? Ele busca o beta. Ele busca aquele retorno médio de mercado. O Vector, operando em 40 países, em seis classes de ativos diferentes, não tem benchmark. Ou seja, ele não tem um índice para replicar. Lembra o exemplo que eu dei no começo da apresentação? O que é o Ibovespa? Bom, o Vector se encaixa muito bem naquele exemplo. Imagina que você é um cliente brasileiro que quer investir em ações e você quer um investimento passivo. Mas vamos supor que não existe o índice Ibovespa. Existem todas as ações do índice, existe a bolsa, mas nunca ninguém se deu o trabalho de compilar um benchmark. Estou usando aqui as palavras benchmark e índice de maneira intercambiável. São sinônimos. O que você faz? Você compra uma ação de cada? Você coloca um real em cada ação? Você faz uma alocação igual a do índice, que é proporcional ao tamanho da empresa? Bom, se isso já é difícil, pensando em ações aqui no Brasil, imagina os nossos mercados. Inclusive, eu não entrei em muitos detalhes nessa apresentação, mas muitos dos ativos que a gente opera, nem sequer existe o conceito de financeiro. Qual que é o financeiro? Não tem. Até tem, mas é absolutamente irrelevante. Então, a gente tem um trabalho imenso em como se fosse compilar esse índice. Ou seja, se existisse um índice para o Vector que fosse só comprar esse índice e entregar para o cliente, realmente, não teria que ter taxa. Agora, a gente tem todo esse trabalho. Aliás, não é à toa que as empresas que compilam o índice e ganham, cobram por isso. Porque é super difícil. Então, o que a gente agrega de valor? A gente oferece acesso. Por isso, que o Vector, apesar de ser um fundo focado em beta, é um fundo extremamente ativo. É por isso que, de novo, a classificação ativa e passiva não engloba tudo. O Vector é muito ativo, só que é um fundo que não busca prever o futuro. Então, e apesar disso, a gente tem taxas menores. Para mim, qual é o critério que determina qual é a taxa que tem que ser cobrada? Você tem que pensar assim, qual é o retorno que eu estou ganhando? Se você ganha um retorno que líquido de todas as taxas é atrativo, é descorrelacionado, acabou. Você não pode cobrar por algo que o cliente possa fazer, possa replicar, ou que até você possa fazer de maneira simples. No nosso caso, é impossível para o cliente final fazer, até por todas as contas, acesso, plataformas, etc., que tem que ter para operar. E para os fundos, já é difícil. Aliás, não é à toa que a maior parte dos fundos brasileiros focam no Brasil, porque é super difícil você fazer isso. Então, a taxa que a gente cobra é pelo acesso e a gente tem convicção que os retornos que a gente entrega líquidos de todas as taxas são super atrativos para o cliente final e mais, não apenas eles são atrativos independentemente, como ao acrescentar o vector numa carteira de fundos brasileiros, na margem esse retorno é maior ainda, porque não apenas a gente está agregando retorno, a gente está diluindo o risco da carteira do cliente final. Por aqui, não tem mais pergunta não. Padilha, você tem mais alguma aí antes de a gente encerrar? Não, eu queria só fazer uma observação. A gente acompanha bastante o resultado do vector desde o início do fundo e um ponto que o Francisco falou bastante sobre a baixa correlação dele em relação aos outros multimercados da indústria. Isso é facilmente corroborado, você pode ver, enfim, pelo resultado do fundo, isso aí é um negócio que a gente vê no dia a dia que de fato isso é uma verdade. Então, acho que o produto entrega o que ele se propõe a entregar. O que a gente observa hoje é que o investidor cada vez mais está buscando soluções de investimento. Acho que parou aquela coisa de querer comprar o produto que está na melhor janela de resultado, ficar sempre comprando os dois, três, quatro melhores fundos, porque no final do dia se a correlação desse produto for alta, enfim, ele nem precisaria ter os quatro fundos, ele poderia ter simplesmente um só. Então, a importância de uma carteira diversificada nesse momento de taxa de juros extremamente baixa é muito grande. Então, o que a gente recomenda para os investidores é sim continuar, obviamente, alocando nos fundos multimercado macro, mas tem que também ter um produto como o Vector, uma abordagem sistemática, tem que ter alguma coisa de investimento no exterior, tem que investir em crédito privado, tem que investir em renda fixa, obviamente, sempre alinhado ao perfil de risco e a um horizonte de investimento hoje que tem que ser um pouco mais longo. Eu acho que a importância hoje de ter uma carteira diversificada e que seja avaliada num horizonte de investimento mais longo é extremamente alta. Então, só queria deixar essa minha observação que a gente recomenda muito esse produto para investidores que entendam esse conceito de montagem de carteira, de eficiência de portfólio e não é à toa que vocês conseguiram levantar quase um bilhão de reais no meio dessa crise. Eu acho que o mercado nesse momento começa a premiar produtos que tenham esse tipo de comportamento. Então, queria deixar aqui os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e agradecer mais uma vez pela sua participação. Acho que foi uma aula para quem tem interesse de entender um pouco mais sobre alguns conceitos importantes de mercado. Muito obrigado, Padilha. Você até me poupou o trabalho de fazer aqui uma conclusão porque eu assino embaixo de tudo que você falou. é exatamente isso. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente e, obviamente, a gente está à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Está ótimo. Francisco, muito obrigada. Padilha, obrigada a você de casa. Muitíssimo obrigado pela companhia. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais ou com aquele seu amigo para receber notificações. Tchau.